O exercício que se inicia Enquadrado nas forças de prontidão do Exército Brasileiro Destina-se a adestrar a força de prontidão do Comando Militar do Sudeste Este exercício demonstra a alta capacidade operativa do Exército E o profissionalismo do militar brasileiro Além de recortar os blastos históricos do Brasil com os Estados Unidos Destacando a interoperabilidade entre os dois desertos O Exército Brasileiro está certificado e pronto para operações internacionais Apoide Apoide relativa Apoide Apoide Penila